Repórter Nacional. Informação com a Agosto de 2021, sexta-feira. E esse é o Repórter Nacional, que está começando agora. Eu sou a Priscila Mazenotti, aqui ao meu lado, Miguelzinho Martins. Oi, Miguelzinho, bom dia. Bom dia, Priscila. Aproveito para também estender o meu bom dia a você que todos os dias, neste horário, está em sintonia com a gente para acompanhar as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. E é o que faremos nos próximos 25 minutos. Lembrando que a gente está também no YouTube, em Rádio Nacional BR, nos aplicativos da EBC para celular. Passa por lá. Sua companhia é muito importante para a gente. E vamos aos destaques de hoje. Jogos Paralímpicos. Brasil conquista mais três medalhas de ouro no atletismo e na natação. Farmacêutica brasileira anuncia a produção de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer a partir de 2022. Está a estimativa da população. Agora somos 213 milhões e 300 mil. Afeganistão sobe para 85 o número de mortos e atentado no aeroporto de Cabu. Feridos passam de 180. E começamos, claro, com Paralimpíada e com o brilho do ouro. Rádio Nacional, na Paralimpíada de Tóquio. Pois é, Silvânia Costa e Eltzen Jacques alcançaram o lugar mais alto do pódio no atletismo. E agora há pouco, Priscila, dentro da água, Wendel Belarmino, brilhou nos 50 metros livre e levou o segundo ouro do Brasil na natação. E com mais chances de medalhas, porque tem mais gente nadando hoje. Mas agora a gente vai direto para Tóquio, onde o repórter Igor Santos está a postos, pronto para contar para a gente sobre o atletismo. Oi, Igor, bom dia para você. Bom dia, boa noite. Esse é o nosso cumprimento. Eu estou aqui no Estádio Olímpico de Tóquio, onde estão acontecendo algumas finais do atletismo e tem, sim, brasileiro indo em busca de medalha. Assim como vocês já adiantaram, na manhã da sexta-feira aqui no Tóquio, nós tivemos dois uros para o Brasil no atletismo, com o Yeltsin Jaques na prova dos 5 mil metros, classe P11, e a Silvânia Costa no salto em distância, também P11. Agora, nesse momento, daqui a pouquinho, coisa de um minuto, teremos três brasileiros de uma vez e essa é a prova de maior expectativa para a gente. É a prova dos 100 metros da classe P47. Nós teremos o Petrúcio Ferreira, que é o recordista mundial, atual, campeão para mim. E junto com ele tem o Washington Júnior e o Lucas Lima, ou seja, três brasileiros em busca dessa medalha na prova dos 100 metros, que começa literalmente daqui a um minuto. Além dele, já começaram, já começou a disputa do salto em distância P11 para homens. E a curiosidade é que quem está nessa disputa é justamente o irmão da Silvânia Costa, o Ricardo Costa. Os dois foram medalhistas de ouro nessas duas provas no Rio em 2016 e agora buscam uma segunda dobradia aqui em Tóquio. A prova do Ricardo está em andamento, a gente está aguardando para ver como é que ele finaliza. Hoje também teremos o arremesso de peso e aí teremos dois brasileiros na classe F37, o Emmanuel Victor de Oliveira e o João Vitor, esses dois brasileiros em busca de mais medalhas para o Brasil, continuar muito bem esse primeiro dia do atletismo para o Brasil. E hoje a gente recorda que o atletismo iniciou o dia já com uma modalidade com mais pódios para o Brasil em Paralimpeiras, eram 142, agora com esses dois anos já são 144 pódios para o Brasil do atletismo e a gente torce para que venham muitos mais. Volto com vocês aí. F37, Miguelzinho. Isso mesmo, continuamos na torcida, Igor. Obrigada. E vamos a outros resultados. A gente não começou bem no judô com o Tiego Marques e Carla Cardoso, que não avançaram. Mas hoje tem Raleigh Damião Arruda e Lúcia Araújo. Eles lutam na noite desta sexta-feira. Amanhã é dia de Arthur Cavalcante da Silva, Williams Araújo, Antônio Tenoro da Silva, Alana Maldonado e Meg Emerick entrarem no tatame. André Luiz Grisante e Lauro César Chamã ficaram de fora das decisões das provas dos 4 mil metros das classes C4 e C5 do ciclismo de perseguição. No golbol, a seleção feminina arrancou um empate de 4 a 4 com o Japão, numa partida válida pelo Grupo D. Na estreia da competição, perdemos de 6 a 4 para os Estados Unidos e o próximo desafio é contra a Turquia. E a gente lembra, não é, Priscila, que a TV Brasil, a emissora oficial dos Jogos, está transmitindo tudinho. Aliás, todo dia, a gente está no ar com um programa mais que especial das 5h30 às 7h30 da manhã, trazendo o balanço do que aconteceu e a agenda do dia seguinte. E claro que você pode acompanhar tudo também na Rádio Nacional e na Agência Brasil. E tem o site, né? Vamos lembrar, é o paralimpiada.ebc.com.br. Saindo um pouco da nossa cobertura de Paralimpíada, a gente fala agora de um assunto que preocupa, que é a questão da energia elétrica. É que a seca, a estiagem, falta de chuvas, tudo isso impacta lá nas hidrelétricas. Pois é, para se ter uma ideia, em algumas, como as que ficam ali na região do centro-sul do país, estão operando em condições críticas 10% da capacidade. O resultado é que não tem jeito, é preciso economizar energia. Ontem, na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto. Em grande parte, nessas represas, já estamos na casa de 10%, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar se essa crise ideológica continuar existindo. Eu ia dizer a você, quando a gente decreta uma bandeira vermelha, dá em média 100 reais para cada 100 quilowatres, não é maldade. É porque precisamos pagar outra fonte geradora de energia. No caso, são as termoelétricas, que gastam aí, o óleo diesel, que é muito mais caro. É, na terça, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico já havia feito esse alerta. Ontem, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou sobre a necessidade de uma produção adicional de energia, a partir de outubro, para atender a demanda. E disse mais, que os reservatórios estão com as piores afluências de água em 91 anos. Pois é, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegou a editar um decreto falando da economia de energia na administração pública. e ontem ele fez um apelo à população. Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das vidas elétricas. É aquela coisa, não deixar a luz acesa, abrir as janelas e cortinas durante o dia, não demorar demais no banho ou deixar aparelhos ligados sem necessidade. Ou seja, o que todo mundo já sabe, mas que não custa nada lembrar. Enfim, cada economia é importante nesse momento. Chegou o nosso momento de irmos até Paris nos estúdios da Rádio França Internacional. Quem está com a gente hoje é a Adriana Brandão. Oi, Adriana. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos aqui em Paris. Meio dia e 37 minutos. E Priscila subiu para 85 mortos e mais de 160 feridos. O saldo do duplo atentado suicida ocorrido no final da tarde de quinta-feira no aeroporto de Cabu. Entre as vítimas, ao menos 13 militares americanos. O ataque, o primeiro desde a volta do Talibã ao poder em 15 de agosto, foi reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico. Os atentados aumentam a tensão no Afeganistão a poucos dias do fim das operações de retirada de estrangeiros e afegãos que fogem do novo regime. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu caçar e punir os responsáveis, mas mantém inalterada a data de 31 de agosto para a saída final das forças americanas do país. E nesta manhã, dia seguinte desse duplo atentado, a situação estava calma em Cabu. As operações de retirada se aceleram, mais de 100 mil pessoas puderam deixar o Afeganistão desde 14 de agosto, informou a Casa Branca. Espanha, Alemanha, Holanda, Canadá e Áustria já encerraram seus voos. Os britânicos terminam a retirada de 14 mil pessoas ainda nesta sexta-feira. A França pode prolongar sua operação por mais alguns dias. Paris anunciou que vai retirar do país ao todo 2.500 afegãos. E Priscila, o presidente argentino, foi indiciado por festa clandestina durante a Covid e oferece metade do salário como reparação. A festa clandestina de aniversário da primeira-dama aconteceu em julho do ano passado, em plena pandemia, quando reuniões sociais estavam proibidas no país. Em sua defesa, o presidente Alberto Fernandes afirma que não houve delígio porque não foi registrado nenhum caso de contágio. Ele oferece doar a metade do salário durante quatro meses, o equivalente a pouco mais de 6 mil dólares para não ser processado, como admite o Código Penal argentino, mas os funcionários públicos não estão incluídos nessa possibilidade. Esses foram os destaques aqui de Paris. Adriana Brandão da Rádio França Internacional ao vivo para o Repórter Nacional. Um bom dia a todos. Obrigada, Adriana. Momento Saúde. Depois da Coronavac e da AstraZeneca, mais um imunizante será produzido aqui no Brasil, o da Pfizer. O anúncio foi feito pela farmacêutica brasileira Europharma. A expectativa é produzir por ano 100 milhões de doses já a partir de 2022, com distribuição para toda a América Latina. Vitor Ribeiro. A farmacêutica Europharma anunciou nesta quinta-feira que assinou uma carta de intenções com as empresas Pfizer e BioNTech, as duas dos Estados Unidos, para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante fabricado aqui será distribuído também para os países vizinhos, como afirmou o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. Hoje estamos aqui com um claro exemplo de colaboração que vai nos permitir acesso mais justo e equitativo à nossa vacina para a população do Brasil e de toda a Latinoamérica. De dezembro do ano passado até agora, a Pfizer e a BioNTech enviaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de doses de vacina para mais de 120 países e territórios. A meta agora é ampliar a produção em fábricas ao redor do mundo para conseguir enviar 2 bilhões de doses do imunizante para países de renda baixa e média até o fim do ano que vem. O imunizante da Pfizer foi o primeiro a conseguir na Anvisa o registro definitivo para uso no Brasil e até agora é o único autorizado para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Os demais só podem ser aplicados em maiores de 18. Além da Pfizer, o Brasil utiliza os imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Janssen. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga comemorou o anúncio da fabricação da Pfizer no país. Ele destacou a importância das vacinas na redução de mortes e de novos casos de covid-19. Nos últimos 60 dias uma queda de 60% no número de casos e uma queda de mais de 58% no número de óbitos. Isso é fruto da estratégia diversificada que o Brasil adotou para adquirir vacinas. A Europharma é uma multinacional com sede no município de Itapevi na região metropolitana de São Paulo e está presente em 20 países da América Latina. A produção nacional das vacinas desenvolvidas pela Pfizer vai ocorrer na sede da farmacêutica brasileira. Em nota, a Europharma informou que já iniciou o processo de transferência tecnológica e a instalação de equipamentos. A previsão é que a fabricação local comece no ano que vem e chega a 100 milhões de doses por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A gente falou aqui nas manchetes do jornal que batemos a marca de 213 milhões e 300 mil habitantes. Em 2020, a estimativa era de que viviam aqui no país um total de 211 milhões e 800 mil pessoas, incluindo, Miguelzinho, eu, você e a Ana Lúcia Caldas que vai trazer os destaques agora para a gente. O Brasil possui uma população de 213 milhões e 317 mil e 639 pessoas em 5.570 municípios. A estimativa do IBGE está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e se refere a 1º de julho de 2021. Na última estimativa, éramos no país 211 milhões e 800 mil pessoas. São Paulo continua sendo o estado mais populoso, com 46 milhões e 649 mil e 132 habitantes, seguido de Minas Gerais com 21 milhões e 411 mil e 923. Rio de Janeiro com uma população de 17 milhões e 463 mil e 349 e Bahia com 14 milhões e 985 mil e 284 habitantes. No Distrito Federal, vivem 3 milhões e 94 mil e 325 pessoas. A unidade da Federação com menor população é Roraima, com 652 mil e 713 pessoas. As estimativas populacionais são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldo. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu novas regras para operações de crédito feitas por municípios, estados e Distrito Federal. O objetivo do CMN é proteger os bancos usando as regras já previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na reunião desta quinta-feira, o Conselho decidiu também fazer três mudanças no Manual de Crédito Rural que mexem com as regras de financiamento para produtores rurais. Quem está de volta com a gente e vai falar sobre esse assunto é o repórter Vitor Ribeiro. A partir do dia 1º de outubro, cada vez que um prefeito ou governador quiser tomar dinheiro emprestado, vai precisar provar que pode pagar a dívida. A norma do CMN também definiu novas regras para as operações de crédito usadas em casos de calamidade pública, quando algumas exigências podem ser flexibilizadas. Presidido pelo ministro da Economia Paulo Guedes, o Conselho esteve reunido nesta quinta-feira. No encontro, o CMN aprovou ainda três mudanças no Manual de Crédito Rural. A primeira foi o aumento no limite de receita bruta para a classificação dos produtores rurais que, em alguns casos, podem deixar de apresentar certidões para pegar empréstimos ou prestar contas aos programas do governo. A segunda alteração foi para simplificar o financiamento dos investimentos feitos por meio do Pronaf Bioeconomia. E a terceira mudança no Manual de Crédito Rural foi a autorização para o financiamento de máquinas, implementos e equipamentos importados dentro do programa ABC, mas só quando não houver similar nacional. Na reunião desta quinta, o Conselho Monetário Nacional também autorizou o Banco Central a prorrogar até 31 de dezembro o prazo de um contrato com o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Anteriormente, esse acordo terminaria no dia 30 de setembro. Em março do ano passado, os dois bancos centrais firmaram um contrato de swap no valor de 60 bilhões de dólares. Esse tipo de negociação estabelece taxas específicas e não fica vulnerável à variação do câmbio, por exemplo. A ideia é aumentar a oferta potencial de dólar no mercado brasileiro sem interferir nas regras da política econômica em vigor no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E teve decisão nesta quinta-feira sobre a autonomia do Banco Central. Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal confirmou que a lei que estabeleceu a autonomia da instituição respeita a Constituição. A lei foi sancionada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro e teve a constitucionalidade questionada pelo PT e pelo PSOL. Os partidos alegaram que o projeto de lei que tramitou no Congresso deveria ter sido proposto pelo presidente e não por um parlamentar como ocorreu. O autor da proposta foi o senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas. Somente o relator Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber tiveram esse entendimento. Os ministros entenderam que a lei de autonomia do Banco Central não viola a Constituição porque a presidência da República também tinha enviado ao Congresso um projeto de lei idêntico ao do senador. Isso resolve o problema apontado pelos partidos. Para comemorar o Dia Nacional do Voluntariado, o Pátria Voluntária vai premiar o trabalho de pessoas e entidades sociais que realizam um trabalho voluntário de relevante interesse social. Um acordo de cooperação técnica entre a Casa Civil e a Fundação Banco do Brasil foi assinado na tarde de ontem. outros detalhes da cerimônia que foi realizada no Palácio do Planalto com Daniel Ito. O dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntariado e o governo federal decidiu antecipar para esta quinta-feira a celebração da data. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e várias autoridades também teve o objetivo de comemorar o aniversário de dois anos do programa Pátria Voluntária criado para incentivar a solidariedade do povo brasileiro para ajudar comunidades e populações vulneráveis de todo o país. Durante a cerimônia a primeira-dama Michele Bolsonaro que é presidente do conselho do programa Pátria Voluntária dedicou um agradecimento especial aos voluntários e às empresas parceiras do programa. Graças à empatia e à dedicação de cada um de vocês o Pátria Voluntária tem conseguido levar esperança acolher quem precisa e ajudar a transformar realidades. Obrigada aos voluntários que com a doação de seus dons e seus talentos mudam horas do dia e destinos. Ao falar sobre a importância do voluntariado o presidente Jair Bolsonaro lembrou da missão humanitária brasileira que viajou no último domingo para o Haiti onde um forte terremoto deixou mais de 2.200 mortos no dia 14 de agosto. Partiu um avião nosso KC390 levando material e pessoas qualificadas para levar conforto aos nossos irmãos do Haiti. Quem aqui nunca foi ajudado e não ajudou? É muito bom você ser confortado nos momentos difíceis que todos nós já passamos e podemos passar novamente. As ações cadastradas na plataforma do Pátria Voluntária já beneficiaram mais de 1 milhão e 600 mil pessoas ao longo desses dois anos. Ao todo 17.300 voluntários estão cadastrados para trabalhar junto a mais de 2.200 instituições. Da Rádio Nacional em Brasília Daniel Ito. Repórter Nacional No próximo domingo mais de 1 milhão de pessoas são esperadas para fazer as provas do Enseja que é o exame que vale como um certificado de conclusão para quem não conseguiu terminar o ensino fundamental ou o ensino médio. Mas como estamos em épocas de pandemia quem está com sintomas de covid não deve ir fazer a prova. Vai ter uma nova chance e o prazo para pedir uma nova data acaba hoje ao meio-dia. Isso deve ser feito na página do Enseja na internet por meio da comprovação da condição de saúde. O endereço é o ensejanacional.inep.gov.br E outro prazo que termina hoje é para que os candidatos pré-selecionados na lista de espera para o segundo semestre do ProUni Programa Universidade para Todos comprovem as informações apresentadas durante a inscrição. A lista com o nome dos selecionados e o cronograma do programa podem ser acessados no site do ProUni lembrando que o endereço é o prouni.mec.com.br Esportes Quem chega é Bruno Mendes E vamos começar com os resultados desta quinta-feira Série B do Campeonato Brasileiro Goiás venceu Confiança por 2x1 Campeonato Amapaense O trem bateu Macapá 4x2 Copa do Brasil O Atlético Mineiro venceu o Fluminense no Rio de Janeiro por 2x1 Os principais jogos do fim de semana nesta sexta-feira Série B do Campeonato Brasileiro Sete da noite tem Brasil de Pelotas e Remo às nove e meia da noite a bola rola para Curitiba e Botafogo Neste sábado Série A do Campeonato Brasileiro 5 da tarde tem Esporte Chapecoense 19 horas com transmissão da Rádio Nacional tem Santos e Flamengo às nove da noite a bola rola para Grêmio e Corinthians Palmeiras e Atlético Paranaense o destaque da Série D fica por conta do jogo que a TV Brasil transmite Brasiliense Porto Velho a partir das quatro da tarde no domingo Série A do Brasileirão com América Mineira e Ceará às onze da manhã às quatro da tarde tem Juventude São Paulo às dezoito horas e quinze minutos Atlético Goianiense Internacional oito e meia da noite Bragantino e Atlético Mineiro na Série B os destaques às quatro da tarde tem CRB e Cruzeiro jogo que a Rádio Nacional transmite Vasco da Gama e Ponte Preta e o destaque da Série D jogo que a TV Brasil transmite três da tarde Castanhal e Penarol da Rádio Nacional em Brasília Bruno Mendes Pois é, aproveitando que estamos falando de esportes vamos voltar a falar da Paralimpíada de Tóquio no início do jornal a gente falou aqui que tinha brasileiro na água com chance de medalhas né Miguelzinho? É verdade olha, faturamos mesmo além de ouro nos 50 metros livre classe S11 Gabriel Bandeira conquistou a prata nos 200 metros livre categoria S14 já Maria Carolina Santiago conquistou o bronze nos 100 metros costas categoria S12 Apenas uma correção em relação ao Prouni o endereço eletrônico é prouni.mec.gov.br Tá certo vamos falar agora de outro assunto é que os passageiros estrangeiros que chegam ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos não vão precisar fazer quarentena lá na cidade de Guarulhos mesmo a decisão é do desembargador Antônio Cedenho Ele atendeu a um recurso da Anvisa sobre uma decisão anterior que previa que passageiros vindos do Reino Unido Irlanda do Norte África do Sul e Índia fizessem a quarentena na cidade do aeroporto É, o entendimento foi de que é uma medida ineficaz se não vier acompanhada de um conjunto de outras medidas então fica valendo a regra anterior que é a obrigação dos passageiros desses países fazerem o isolamento de 14 dias antes do embarque e também apresentar teste o PCR negativo até 72 horas antes de viajar e o preenchimento da declaração de saúde do viajante e o isolamento poderá ser feito em casa Olha, o jornal já está acabando mas antes a gente tem uma proposta para fazer para você é que o 7 de setembro está chegando já é sem ser na próxima semana na outra esse ano por conta da pandemia não vai ter o desfile tradicional na esplanada mas mesmo assim vai ter uma programação especial aqui nos veículos da EBC e aí a gente quer saber se você tem alguma recordação sobre a data Pois é, e vale tudo né Miguelzinho qualquer história alguma memória conheceu alguém aconteceu alguma coisa enfim se lembra de algo interessante inclusive imagens fotos ou até algum vídeo alguma imagem enfim a gente quer saber qual é o sentimento que o 7 de setembro traz para você manda para a gente que aí você também vai poder fazer parte da nossa cobertura você pode postar e marcar a gente lá no Twitter no Facebook nas redes sociais marcar com a hashtag TV Brasil no 7 7 horas e 54 minutos chegamos ao fim desta edição do Repórter Nacional mas lembrando que temos um novo encontro amanhã às 7 e meia da manhã pois é não sai daí não ainda tem muita música programação jornalismo e notícias paralímpicas tchau tchau uma ótima sexta-feira um bom fim de semana Miguelzinho segundo a gente se encontra até lá tchau tchau repórter nacional informação com a credibilidade da Rádio Nacional que é e aí o